Música Excluindo a São Angola as empresas públicas que prestaram contas em 2014, registaram prejuízos de 24,4 mil milhões de coisas. Os cálculos são do jornal Expansão, a partir de dados do Instituto Superior Empresarial Público, e revelam que, ao incluir a petrolífera do Estado, os prejuízos passam a lucros de 114,7 mil milhões. O embaixador italiano em Angola afirmou que as trocas comerciais entre Angola e Itália atingiram em 2014 um volume de 1,240 milhões de euros, ou seja, 169,30 mil milhões de quanzas. Giorgia Di Pietro Giacomo acrescentou que as trocas comerciais resultam das importações de petróleo de Angola para a Itália, que representaram mais de 900 milhões de euros, contra a exportação para Angola de bens e equipamentos no valor de 340 milhões. Foram transacionados no mercado de registros da Baudiva 271 títulos num só negócio. Os preços máximos e mínimos estiveram em 93,4%. O euro desvaloriza 0,10 pontos percentuais para 1,0973 dólares, numa altura em que as apostas dos investidores na queda do euro face à congênero norte-americana estão em mínimos. Após duas sessões consecutivas de queda, o petróleo regressou aos ganhos nos mercados internacionais. Ainda assim, continua a negociar abaixo dos 49 dólares por barril nos Estados Unidos. Em Londres, o barril de Brent ganha 0,16% para 55,36 dólares. Os principais índices bolsistas norte-americanos fecharam em baixa pela terceira sessão consecutiva, penalizados pelos resultados da 3M e da Caterpillar, que decepcionaram os investidores. A queda dos preços das matérias-primas também contribuiu para um movimento negativo. Na Europa, as principais praças abriram o dia a recuar pela quarta sessão consecutiva, depois de dados desapontantes na economia chinesa. Amanhã, estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.